Fala galera, aqui fala o Carlos Simms, é mais um vídeo de MySing Monsters E tem nova atualização né, já estão sabendo do novo trailer que mostrou o Phantom 1 Épico E aliás tem muitas novidades também, como Estreloja na Ilha de Açúcarbush, Ilha Eteria E muito mais que eu irei mostrar nessa gameplay Eu só quero dar um aviso mano, pras pessoas que não tão conseguindo entrar no jogo É, se acalmem, a BB já tá ciente desse bug que o jogo não carrega E ela irá consertar, se não consertou nessa atualização Ela irá consertar breve e breve, ok? Beleza, estamos aqui na minha Ilha de Ares espelhada né E olha só mano, agora tem uma nova coisa onde você pode ver as moedas extras Que é esse botão aqui, deixa eu fechar Olha só o botão de ver mais Que legal mano Aí tem o botão de chave, tem o botão de relíquia e estrelato Que legal mano, que agora você pode ver os três, antes não dava Antes eles apareciam um por um e você não podia ver Tipo, dava um bug na cabeça, tá ligado? Vamos ver aqui a coleção da Ilha de Planta Eu tinha completado minha Ilha de Planta mano, já aparece o Fotomimum Épico Ok, pelo jeito ele vai aparecer às 5 horas da tarde Pois é sempre esse horário onde tem monstros novos ou épicos ou raros Então vamos lá galera Bora na Ilha de Planta, que eu quero ver um bagulho que é bem interessante e que muita gente queria Agora dá pra vestir monstros, é isso mesmo? Trajes Parece que você esteve ocupado no coliseu da canção Quando você vestir ícone, significa que você completou um requisito de luta do traje Olha só mano, tem que comprar mano Ok, por moedas, se eu desbloquear uma skin lá, eu posso comprar por moedas aqui Que legal mano, olha só, o moleque entra de traje aqui Vamos ver mais monstros normais que eu posso colocar Vou comprar todos mano, cinto ao berro Ok, mano Eu pensava que eles nunca iam trazer isso cara Por causa que eu achava que tipo, se colocasse skins em todas as ilhas Ia bugar demais o jogo, ia pesar demais Por isso eu achava que não ia vir Mas veio cara, eu to impressionado que isso veio nessa atualização Vamos ver quem eu posso colocar, Pitu Piu Pitu Piu tem do olho né mano, eu quero colocar do olho, pelo amor de Deus Chapéu de festa Ah, não posso colocar Tristeza, tristeza, não vou comprar com diamantes, ok Não vou Não gastem seus diamantes comprando skins nas ilhas naturais Pelo amor de Deus, não façam isso Tenho do panguin, ignorem o som de fundo Por causa que ele é bem contagioso, tá ligado Ah, esqueci, comprei mas não coloquei Beleza, eu não vou ficar colocando tudo em vídeo Porque senão vai ficar uns 20 minutos de vídeo Ok mano, panguin agora está em capacete E é muito legal isso mano, é muito legal isso de colocar skins Se não me engano falaram que a canhados tem elemento Eles ganharam um elemento mano Agora, não tinha esse daí antes mano Acho que não tinha Ok, parabéns para vocês a canhados Vocês agora tem um elemento Eu vou tentar com minhas forças mano, tentar ganhar o Fatomion Épico Eu achei ele meio... Achei ele meio feio cara, mas ele é bem diferentão É bem top Mas achei ele feio Não feio, tipo, muito ruim Ele é feio, mas nada demais Vou colocar essa abelha besteira aqui Que depois eu vou tentar criar o Fatomion Épico Eu não vejo a hora de pegar ele Então vamos lá mano Eu quero ir aqui mano Por causa que tem estrelógia E aqui na Ilha Etéria E na Ilha de Ascarbush Olha que legal mano Eu queria ver Aqui mano, olha essa decoração Olha a rocha de estrelas da Ilha Etéria Mano, que demais Meu Deus mano Eu vi no trailer, eu pensava que era só uma decoração Mas é a rocha de estrelas da Ilha Etéria mano Olha como é linda mano Véi Para vocês que não estão entendendo Lembra das rochas lá que... Da Ilha de Luz, que são estrelas Então mano, essa é da Ilha Etéria Parece um ponto zero Quem sabe, conhece Fortnite Vai entender a referência aqui Véi, olha que lindo mano Véi, essa é a rocha de estrelas mais linda Mais linda Caraca véi Nossa mano, eu tô passando mal Eu tô passando mal Porque é muita coisa top que vem nessa atualização É uma atualização pequena Mas... Véi Então é isso galera Eu vou acabar o vídeo por aqui 5 horas Provavelmente tem o Phantomium Épico Então fiquem atentos E é isso Boa sorte para tentar procurar ele Vai ser um bicho bem difícil Mas boa sorte E eu vou ficar apreciando isso daqui Falou guys E não sei o que você vai fazer Pois é Por que você vai fazer